Para de se enganar, para de se machucar E aí, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Sabe que você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Eu vou A cidade inteira isso é sucesso Vai, vai Abração, bota Bota pra descer ladrão Viva aqui Fabiano Bess O romântico de Chaguá E aí, para de se emganar Para de se machucar, tá quebrando cabeça E aí, admite a vida com saudade de mim Saudade do meu beijo Porque esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu dedo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Eu quero ver a galera, canta aí Que tu ainda me amas A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Você ainda me ama Como demais, como demais A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Natinho Quando você vai ver, meu amigo